Uma cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira firmou a parceria das entidades sociais de Pato Branco com a Secretaria Municipal de Ação Social para o repasse dos valores das chamadas emendas impositivas do Poder Legislativo. As entidades beneficiadas com os valores das emendas, que somam 583 mil reais, são a Associação Missão Vida Nova, APAI, Fundabem, Remanso da Pedreira, Lar dos Idosos, São Francisco de Assis e Grupo Gama. Os recursos serão utilizados pelas entidades nos serviços sociais que prestam a comunidade, destaca a Secretária de Ação Social, Luana Varasquim Perim. A gente sempre pode ir até uma altura, mas quando a gente está em urbanados, juntos por uma causa, a gente sempre pode ir mais longe e impactar mais vidas. Então, esses termos de colaboração nada mais são do que esse reconhecimento e essa parceria. Tanto que o nome do evento hoje são parcerias que dão certo.